Eu não vou lembrar dessa vez que alguém te recebeu só, não dá para que o povo desse um dia, não dá para que o povo desse um dia, não dá para que o povo desse um dia. Fora, fora! Adoro isso, boliche com búteos. Acerto toda vez. Oh, my paws are burning, baby, they're burning. I got a tiptoe, tiptoe, tiptoe. No, no, don't thank me, you're quite welcome. Well, what do we do now? Don't worry, ladies, I've been keeping excellent score all day. Hmm, the decimal, carry the two, and... Congratulations, you're tied! You can't be tied for the most daring pony! Bye! 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 Obrigado.